DJ Carlos Pedra, o Fera dos Remix Essa é mais uma sequência do DJ Carlos Pedra DJ Carlos Pedra, o Espetáculo em Pedra DJ Carlos Pedra, o Garoto Show de Cafelândia Paraná, Paraná A série DJ Carlos Pedra no Youtube, no Youtube DJ Carlos Pedra, o Garoto Show de Cafelândia Paraná, Paraná A série DJ Carlos Pedra, o Garoto Show de Cafelândia DJ Carlos Essa é mais uma sequência do DJ Carlos Pedra DJ Carlos Pedra O Garoto Show de Cafelândia Paraná, Paraná DJ Carlos Pedra, o Fera dos Remix Paraná, Paraná O Garoto Show de Cafelândia